Ó, agora dá imagens pra mim de uma apreensão, uma mega apreensão de drogas feita pela Receita Federal. Tão vendo aí, ó, o momento em que o agente da Receita, ele vai soltando ali uma parte de um container. Esse container, ele é um container refrigerado, tava ali chegando pra ser transportado por um navio carregado com frango congelado. Só que aí, os fiscais da Receita começaram a verificar esse container, acharam muito estranho e essa parte aí é a parte de um motor de ar-condicionado, um motor que faz ali o resfriamento desse container e dentro desse motor tinha sabe o quê? Cocaína, isso mesmo, é mais uma apreensão de drogas no porto de Paranaguá. E agora, você confere a lapada estadual, o nosso giro pelo estado, todas as informações do que principalmente aconteceu aqui na região e também em toda a região do nosso estado. 74 quilos de cocaína foram apreendidos no porto de Paranaguá por servidores da Receita Federal. A carga estava escondida em um motor de um container refrigerado que teria como destino o porto de Hamburgo, na Alemanha. O entorpecente seria enviado junto com uma carga de frango congelado. Essa é a oitava apreensão no ano no porto, a quarta em menos de uma semana. Todas foram realizadas pela Receita Federal. Foram apreendidos no porto de Paranaguá só esse ano 1.200 quilos de cocaína.